O Jornal Miriense Online hoje está aqui para debater sobre o projeto de lei que foi aprovado agora pela Câmara Municipal de Garapé-Miri, na última sessão foi aprovado esse projeto, o projeto 024-2023, que cria novos cargos que possivelmente serão ofertados aí no concurso público de Garapé-Miri. E ao meu lado está o vereador Rogério Sampaio, ele que também é advogado aqui na capital mundial do Açaí, e falará conosco, contará detalhes sobre o teor desse projeto e sobre o concurso público em si. Vereador Rogério Sampaio, qual é o teor do projeto 024-2023 que foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado agora pelo prefeito Roberto Pina? Bom dia, Neto. Bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal Miriense Online. É sempre um prazer estar conversando com vocês e toda a população miriense e aqueles que acompanham dentro ou fora do nosso estado o que acontece dentro de Garapé-Miri. Neto, esse é o projeto 024 de autoria do Poder Executivo. Como você colocou, ele traz a criação de novos cargos dentro do Executivo Municipal, cargos esses que possivelmente serão ofertados como vagas no tão sonhado concurso público que o nosso município almeja e espera e que o nosso mandato vem debatendo desde o primeiro dia que assumimos no Legislativo Municipal. Esse é o projeto de lei número 024, que foi para a Câmara Municipal, foi protocolado no dia 31 de outubro. E no dia 8, a última sessão que a Câmara teve, nós estivemos discutindo esse projeto e o projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores que ali estavam. No momento da votação, eu me abstive do voto, porque discordei de vários pontos que vieram desse projeto de lei. É um projeto de lei que cria novos cargos, que cria novas vagas, que possivelmente serão ofertadas dentro do concurso público. Nós tivemos dentro desse projeto de lei 393 novas vagas, novos cargos sendo ofertados, sendo criados, com impacto financeiro, com a dotação orçamentária, mas que naquele momento, no dia da votação, eu me coloquei de forma contrária à votação na quarta-feira que passou, na última sessão. Eu me coloquei de forma contrária, assim como outros vereadores que ali estavam, mas a maioria dos vereadores que lá estavam aceitaram a votação e votaram favorável ao projeto. Isso é um primeiro ponto em relação à tramitação do projeto, a tramitação interna, que foi o meu primeiro questionamento. Um segundo questionamento é quanto aos valores salariais que estavam ali dentro desse projeto. Nós temos aí cargos de nível superior com salário base de um salário mínimo. Então, você tem, é um exemplo, salvo engano, o cargo de odontólogo para o município, ele está com um valor salarial de um salário mínimo. O que a gente sabe ali é que é impossível você ter um profissional de qualidade, um profissional realizando concurso público para receber, ao final do mês, um salário mínimo. Não adianta eu colocar 10 vagas para um determinado profissional para ele ganhar um salário ínfimo. O que vai acontecer? Vai ser um profissional que não vai desempenhar um trabalho com qualidade, ele não vai se sentir ali realmente realizado dentro do cargo ao qual ele fez o concurso. Então, nós vamos ter uma má prestação do serviço. Todos aqueles que galgam o concurso público, todos aqueles que realizam, eles querem ter uma estabilidade financeira, aquilo que realmente vai representar o trabalho que ele vai ter e também o tempo que ele estudou e se dedicou para estar naquela função. Hoje, nós estamos com as leis aprovadas. Nós já temos uma banca indicada, que será a FADESP, e que ela está aguardando, até a última informação, o termo de referência para que ela possa estar dando prosseguimento e o lançamento do edital. Com essa lei que foi aprovada, como a gente está discutindo agora há pouco, mesmo com o meu questionamento em relação ao trâmite dela, mas, como eu te falei, é uma lei que foi aprovada, que já está sancionada e que tem validade. Até a prova em contrário, ela tem validade e que ela vai gerir. O que eu chamo a atenção da sociedade é que muitos podem pensar nós não podemos modificar essa realidade, então nós não temos como questionar esses salários ou qualquer outro número de vagas que foi criado, 393 cargos. Isso não significa que serão esses os números de vagas que serão ofertados. As pessoas estavam muito assim com essa questão. Muitas pessoas... Eu vi na Câmara que foi só 300 e poucas vagas criadas, mas tem muita gente contratada, o pessoal até questiona isso, o número de contratações, quer dizer que isso aqui não é referente ao número de vagas que serão ofertadas. Não é isso, vereador Rogério? Propriamente, é isso mesmo. Não significa propriamente que será esse o número de vagas. Esses foram apenas... Os cargos foram criados. Mas nós temos outros cargos que já estão em vacância, que é justamente aquelas pessoas que se aposentaram e aquele cargo ficou vago que hoje está sendo assumido por um temporário. O que realmente vai refletir o número de vagas que serão ofertadas pelo município vai ser o edital. No lançamento do edital, que vai gerenciar a prova, vai trazer os trâmites para a prova, é que vai dizer a oferta dessas vagas, o real valor salarial de cada um, porque ali você vai colocar que, vamos dizer, o odontólogo vai receber um salário mínimo como base e mais uma gratificação de tantos porcento de nível superior, mais uma gratificação de tantos porcento por alguma especificação. E lá vai trazer realmente qual é o valor salarial dele e a atividade. Mesmo assim, eu questiono que o valor base é um valor muito pequeno para um cargo tão importante, o cargo de nível superior. Você passa ali cinco anos estudando, para você ter um salário base de um salário mínimo é realmente frustrante. Vamos dizer assim. Isso eu questiono, independente da gratificação que você vai ganhar. Porque muitas vezes o seu salário base é o que vai refletir lá na frente quando você for se aposentar. E aí você pode ter uma perda em relação a isso. Mas voltando ao edital. O edital é ele que traz a regra do jogo, vamos dizer assim. Ele que vai trazer... O edital é considerado a lei entre as partes, entre a administração pública e quem vai fazer o concurso. Ele que vai gerenciar. Então, se lá vier trazendo 500 vagas ou 400 vagas e alguém disser não, eu discordo disso, ele pode questionar o edital. Ele pode realmente ingressar com o pedido administrativo questionando o edital por não refletir a realidade do município ou em relação à base salarial. Esse é o momento. As pessoas não podem esperar terminar o concurso público, fazer a prova para depois questionar. Porque a partir do momento que ela fizer a prova e for homologado o resultado, você vai receber aquilo que está no edital e você vai ter que se contentar com o que estava ali. Então, se você quer questionar número de vagas, salário ou qualquer outra coisa do tipo, o momento é no lançamento do edital. Quando o edital for lançado, você pode fazer esse questionamento administrativo e pedir para que haja adequação. Correto. Vereador Rogério Sampaio, eu quero agradecer a sua participação, a sua contribuição com a sociedade, com os internautas, as pessoas que assistem o jornal Miriense Online no Brasil e no mundo, pessoas que assistem em outros estados, pessoas que talvez possam estar em outros estados trabalhando porque não conseguiram um trabalho aqui em Grape Miri, mas que agora, de repente, dentro de um concurso público consigam aí uma vaga, possam ser efetivadas aqui no município e possam estar voltando para a sua terra natal. Isso, eu quero que você faça suas considerações finais a todas essas pessoas que assistem o jornal Miriense Online no Brasil e no mundo. Eu quero agradecer pela oportunidade por mais uma vez estar aqui conversando com vocês, me colocar à disposição de toda a sociedade miriense, como sempre fez, reiterar a minha dedicação em relação a esse tema, o tema do concurso público, estou sempre à disposição, discutindo com o Executivo Municipal, também na Câmara, que nós possamos ter a realização do concurso público dentro de Garapé-Miri que venha realmente suprir as necessidades, tanto em relação às vagas que são necessárias para o município, quanto aquilo que a população almeja em termos de salariagem, em termos de quantitativo de vagas, que realmente o concurso público respeite a realidade que o nosso município hoje traz e que tanto almeja que seja efetivado. Então, mais uma vez, muito obrigado e que a gente possa estar aqui discutindo em outros temas e colocando o nosso mandato sempre à disposição da população. Então, está aí, são as palavras do vereador e advogado, diga-se de passagem, advogado Rogério Sampaio, esclarecendo aqui alguns pontos sobre esse projeto de lei, o projeto de lei 024 de 2023 que foi aprovado pela Câmara Municipal e agora foi sancionado, já virou lei, sancionado pelo prefeito municipal Roberto Pina Oliveira, prefeito municipal de Igarapemiri. Nós agradecemos a sua participação, eu sou o Neto Pantoja, desejamos a você que aguarda por esse concurso público que você possa estudar e de repente fazer essa prova e conseguir se efetivar aqui no município, como eu falei antes, se tiver em uma cidade distante, poder voltar a Igarapemiri, poder morar aqui na sua cidade, na sua terra natal. Nós agradecemos a todos vocês que nos assistem, compartilhe esse material, essa matéria. Nós agradecemos também a todos os nossos patrocinadores, são peças importantíssimas e fundamentais para a realização deste trabalho aqui no município de Igarapemiri. Eu sou o Neto Pantoja e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento da capital mundial do açaí. Obrigado! Eu sou o Neto Pantoja